Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, tudo o que você precisa saber sobre manutenção do mundo 4x4, você encontra aqui. Então não perca mais tempo e já se inscreve no canal e aproveita e dá um like no vídeo. Deixa o like dado. Se eu assisti o vídeo, você esquece de dar like. Você esquece, se você está gostando do vídeo, esquece de dar like. Então dá o like agora aí, vai lá e dá o like, dá o like. Se você não gostar, aí você vai e tira o like. Mas você vai gostar, vai gostar. Olha o que nós temos aqui. Uma SW4. Sim, SW4. Fazendo descarbonização, troca de radiador. E alguns outros serviços, acessórios de limpeza do tanque. Tudo isso agora, vamos conferir agora, beleza? Olha o que nós temos aqui. Cadê o flash nag que estava aqui agora? Olha aí, moçada. Moçada não, né? Guerreiros do BDA. Foi feita a desmontagem aqui, bicos tirados para testar. Os bicos foram levados para o teste. E aqui vamos descarbonizar essa caminhonete. Trocar o óleo do motor, todos os filtros, limpeza do tanque. Vocês vão acompanhar. Aqui é alguma peça que já saiu da parte de carbonização. Olha como que estava. Olha, deixa eu virar o pescoço aqui. Olha aí. Olha a sujeira, gente. Rapaz, vamos falar a verdade, né? Esse sistema GR é por meio ambiente, é tudo. Mas vamos falar, ele suja com gosto, né? Então está aqui, ó. Ele já estava até saturando. Tinha um vazamento aqui, ó. Um vazamento aqui, ó. Mas é isso aí. Vamos lavar tudo isso aqui. Fora que vocês já conhecem o nosso protocolo. Quando essa peça sai, como que ela volta? Entendeu? Como é que ela vai voltar depois que a gente fizer a descarbonização dessas peças aqui. Show de bola, não é mesmo? E eu gosto sempre de ver aqui a parte do coletor de admissão. Aqui está ele, moçada. Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar O gerente da fila do capricho. Flash Neg. Né, Flash Neg? Aqui conhece, hein? Aqui conhece. Olha lá, vai desmontar tudo aqui. Vamos fazer aquela... Você já conhece o protocolo, né? Desmonta toda admissão. Canos de bico. Esses canos de bico, tudo serão lavados. Vamos colocar os parafusos nos seus devidos lugares. Como o Flash Neg já viu, né? Você foi desmontando. E tinha parafuso fora do lugar, né? Eu tenho aquilo que eu falo para vocês, gente. A desmontagem tem que ser feita... Cada parafuso no seu devido lugar. Tem que ser montado original, como vem de fábrica. O radiador vai ser trocado. Olha aqui o problema do radiador, ó. Quebrou esse biquinho aqui, ó. Quando que ele estava aqui, eu mostrei para ele. Ele viu... Rapaz, você tem olho de água e é bem, mas já foi em cima. E aqui estava vazando água, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem até uma cola aqui, ó. Tentaram fazer um tipo de solda aqui, ó. Derreteu o plástico, sei lá. Mas enfim, aqui tem que trocar o radiador. Ah, troca só essa peça. Não, o radiador tem prazo de validade. Vocês sabem disso. Então vai ser trocado o radiador. Então, ó. Radiador. Aí coloca o aditivo do radiador novo. Limpeza do tanque. Descarbonização. E óleo e filtros, né? E quem melhor que ele no comando do ataque do que o flash neg? Portanto, daqui a pouco a gente vai acompanhar a remoção do coletor de admissão aqui. Pra gente mostrar pra vocês como que está o estado deste veículo. E o óleo do câmbio está em stand-by com o cliente. Vamos ver se... Vou mostrar pra ele depois. Vamos ver se vai usar a troca do óleo do câmbio. Por enquanto não vai ser feito. Mas quando eu for tirar o radiador, que vocês sabem. Que eu já mostrei aqui no canal, né? No radiador de água, na parte de baixo dele, na parte inferior. Dentro do radiador tem o radiador de óleo do câmbio. Que aproveita a própria água do enrefecimento e resfria o óleo. Portanto, quando você tira o radiador, o óleo do câmbio vai derramar um pouco. Dependendo do estado que estivesse o óleo, a gente precisa trocar. Beleza? Vamos acompanhar então aqui o flash neg aqui, agarrado na orelha. Coletor de admissão removido. Olha a sujeira. Olha a carbonização. E tinha um vazamento bem aqui, ó. Tinha um vazamento aqui. Um vazamento aqui. Esse vazamento aqui que preocupa, hein? Se for no diafragma aqui, ó. Mas tá. Vamos ter que ver se no diafragma, aqui nesse que comanda borboleta aqui. Essas borboletas, tá vendo? Espera, as borboletas estão aqui. E aqui tem um diafragma aqui que comanda ela. Ó, assimzinho ali, ó. Aí abre e fecha essas borboletas. Se elas trabalhem fechadas... Olha o sujeira lá dentro. Conta a carbonização. Então é isso aí, ó. Agora o coletor removido, certo? Aqui no motor. Foi feito aqui, ó. Tá vendo? A gente tirou tudo fora. Os canos de bico removido, tudo. Vamos lavar tudo isso aí agora. Dá um talento geral em tudo. E vamos... Descarbonizar, certo? Olha a sujeira. Olha o colesterol. Nossa. Isso aqui vai entupindo tudo. Olha lá dentro, ó. Vamos... Vamos agora, como vocês se conhecem. Fazer aquele antes e depois aqui, ó. Das peças carbonizadas. Essas peças carbonizadas. Daqui a pouco, vou ficar assim, ó. Vocês vão ver como elas vão e voltam pra ser montadas no veículo, beleza? Antes e depois da descarbonização. Quando eu digo pra vocês que o Fresh Neg é o gerente da fila do capricho, eu falo sério. O que você descobriu, hein, Fresh Neg? Fala, pessoal aí. Já me errada. Deixa eu escutar a sua voz. Espera aí. Vai lá. Faz aí, Lívia. Fala aí, Vizinho. Nossa, a junta tá errada aqui. Cortaram ela. Ela vai encaixar certinho aqui, bonitinho. Aí deu vazamento, hein. Olha aí, moçada. Tá vendo aquele vazamento que eu apontei pra vocês aqui? Então. Olha o Fresh Neg aí, ó. Descobriu aqui, ó. Ó a junta. Tá faltando um pedaço da junta, ó. Ela vem no encaixe bem aqui, assim, ó. Pega e encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Olha, tem até uma marca do encaixe aqui, tá vendo, ó. Tá mais limpo aqui. E aí colocaram essa junta com defeito, ó. Vazou tudo isso aqui, ó. Aquele vazamento que eu apontei pra vocês, ó. Aí a gente vai fazer o orçamento pro cliente. Mas aí depois que desmonta, descobre, ó. A junta foi, foi mutilada. Mutilaram essa junta aí, ó. Vamos lavar tudo aqui. Providenciar uma junta dessa nova aqui. Vou deixar aqui, Fernando, seu carrinho. Vou deixar bem aqui, ó. Quando chegar a junta correta, a gente mostra a diferença pra vocês. Beleza? É isso aí. Fresh Neg, duas palavras pra você, Fresh Neg. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Eis o protocolo águia de descarbonização. Olha aí. As peças ficam parecendo novas, né? Colocou peça nova, né? Então, não. A gente pegou as peças do cliente. Descarbonizou todas elas. Olha que beleza. Olha isso aqui. Ó os canos de bico aqui, como eu falei pra vocês. Lava todos os canos de bico. Coloca de molho no óleo diesel. Passa ar neles, né? Pra qualquer pureza que tiver dentro. Pra gente conseguir tirar aqui, a gente tira. Aquele coletor que eu mostrei pra vocês. Olha aí. Limpinho. Olha só. Que beleza, né? Vocês estão vendo? Aquele coletor. Tá mais sujo. Olha agora aí. Sensacional. Olha lá dentro. Que beleza, hein? Que beleza. Então, é isso aí, ó. Serviço de descarbonização. Essas são as peças que tem que descarbonizar. Tudo muito bem limpo. Tudo muito bem higienizado. Descarbonizado. Toda aquela borra tirou. Certo? Toda aquela borra foi tirada. Agora deixa secando aqui. Certo? Vamos passar um ar também. E depois deixa secar bem sequinho. E monta no carro novamente. E aí vai fazendo todo esse serviço de manutenção aí. Na parte de admissão. Desta SW4. Show de bola, né? Certamente que sim. Toyota Hilux câmbio manual. Interessante, viu? Aproveitando o vídeo da SW4 da descarbonização. Que vai tocar o radiador também. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessante dessa camionete aqui. Pra mostrar pra vocês aquilo. Tudo que eu falo. Antes, deixa eu mostrar a quilometragem. 322, 922. 320 mil quilômetros rodados. Certo? Muito bem. Olha a camionete. Como eu falei pra vocês. Câmbio manual. Primeira geração essa aqui. Olha lá. Câmbio manual. Primeira geração. Ela é 2008. Certo? 2008. Primeira geração. Que é a primeira geração do modelo Pitbull, tá? E aí o milionário tá fazendo o que? Troca da bomba de água. Bomba de óleo. Olha aí. Olha que beleza. Vocês tinham que ver aqui. Bomba de óleo não, moçada. Bomba d'água só. A sujeira que tava isso aqui. Ele deu um talento aqui na frente. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso, ó. Bom. Ó a bomba d'água aqui. Olha a sujeira que ela tava. Então vocês imaginam como é que tava ali. Aquela área ali que eu mostrei pra vocês agora. Muito bem. Olha aqui o radiador dela com 320 mil quilômetros. Netão, será que era original? Olha, eu sou capaz de apostar aqui sim. Essa caminete faz tempo de serviço. Sempre fez serviço conosco aqui. Desde quando era nova. Esse cliente já cliente nosso. Uns bons 15 anos. Desde a raios anterior que ele tinha. Então eu não me lembro de ter trocado desse radiador. E aqui, ó. Com 300 mil quilômetros. Olha onde tinha um vazamento de água. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. E outro começando aqui. Certo? E aí, opa. Enganchou. Enganchou o cabo ali. Vamos lá. Aí. E aí no que foi tirar o radiador pra trocar a bomba d'água. Quebrou aquela conexãozinha aqui, ó. Se essa conexãozinha quebrar, não vai colocar a cuba no mecânico, tá? Ela só quebra se estiver ressecada. E se está ressecada, tem que trocar o radiador. Dá pra botar um caninho de cobre ali, com um vedasho. Toque, fazer uma solda de plástica ali, dá. Não mais se você ocorreu de um motor por causa de um radiador. Aí depois, se der problema, você tem que trocar o radiador e fazer um motor. Então faz o seguinte. Troca só o radiador. Então aproveitando a SW4, que vai ter que fazer a prova do radiador também. Porque também quebrou esse caninho aqui. Mas lá ele estava preso ainda. Aqui eu já estou mostrando pra vocês. Olha aqui. E no que a gente desmonta, retentor do comando vazando. E aí vamos fazer o que? Vamos dar uma geral nela agora aí. Beleza? Radiador novo. Geralzona. Produtos bardal. Tanto no motor quanto no tanque. Show de bola. Show de bola também? Eita, milionário. Olha aí que é bomba d'água nova. Olha ele aqui, beleza. Bomba d'água zerada. Olha aí. Serviço top gan, hein? Serviço top gan. Fazendo a remontagem do... Do sistema de admissão da Hilux. Olha a diferença. Olha o contraste. De limpeza agora. Olha aí que beleza, né? Olha lá que limpeza lá dentro. Tudo lavado. E aí? E a junta você já colocou? Já. Nossa, flash neg. Esquecemos de mostrar a junta, hein? Esquecemos de mostrar a junta. Você colocou a junta certa agora? Uhum. Poxa vida. Flash neg tá mais rápido que eu, moçada. Bom, vocês viram que a junta tá com defeito, né? Você não tem outra aí pra mostrar não, né? Por acaso? Aquela junta que eu mostrei pra vocês com defeito, foi colocada a correta agora. Você não quer tirar aí, Alex, pra gente mostrar? Eu sou doido, hein? Para os clientes. Mas enfim. Foi colocada a junta correta, beleza? Olha o flash neg montando. Olha a habilidade dessas mãos. Os bicos foram testados. E a habilidade dessas mãos. Descarbonização. Agora ele tá fazendo essa parte famosa, parte de cima. Depois vamos fazer a parte de baixo desse serviço aqui. Né, Frex? Show de bola, né? Que diferença, hein? Descarbonização da SW4. Olha aqui. Temos. O peito de aço, ou melhor. O peito de aço não, né? Que é uma peça plástica. Isso aqui é a proteção do tanque. Os galãos que a gente tirou o óleo diesel aí de dentro, certo? Mas esse óleo diesel vai ter que ser substituído. E aqui o Alex tá desmontando o tanque. Ele já lavou o tanque por fora. Aqui vocês tão olhando a cor do protetivo ali, do protetor. Imagina como é que tava esse tanque por fora, certo? Vamos tirar aqui. Você lava primeiro o tanque por fora. Pra depois abrir o tanque e mostrar. E lavar por dentro, certo? Tem que lavar por dentro e por fora o tanque. Principalmente por dentro. Óbvio, né? E aqui tá o radiador dela. A gente já tirou também, ó. Como eu até expliquei pro cliente, no radiador tem o radiador de óleo do câmbio. Que é essa entrada aqui, ó. Uma entrada aqui e outra entrada aqui. Ou melhor, uma entrada e uma saída, né? O óleo entra por um lado, sai pelo outro, resfriando o óleo do câmbio dentro da água do próprio radiador que resfria o motor. Certo? Certo? O câmbio dentro tá aqui, ó. Já foi feito a parte da descarbonização, como vocês acompanharam. E tá aqui o radiador foi removido. Agora vamos tirar ali o copo do pescador ali. A gente dá uma avaliada de como que ele está. A sujeira que tá ali. Show de bola? Então é isso. Serviço de descarbonização, limpeza do tanque. Está sendo feito. Olha lá. Tirou ali agora o copo. Eita, olha a sujeira que já tá aqui em cima do copo, hein? Vamos olhar dentro do copo como é que tá. Como que eu falo esse módulo do pescador aí. Do combustível, certo? Remoção do... Pra gente ver essa sujeira, como que tá. Jesus amado. Olha aí. Olha o pescador. Olha lá no fundo. Olha o... Nossa. Faça a limpeza do tanque periodicamente. Olha a terra lá no fundo. Olha lá. Vou tentar dar um zoom na terra, olha. Olha aí. Isso tudo aí, ó. Passa pro sistema, gente. Não pode. Derrama ele aí. Pode derramar. Vou acompanhar aqui derramando, ó. Olha aí. Olha a sujeira. Olha o que é terra no copo do... Do... Do módulo do combustível. O combustível é sugado por esse módulo. Pro... 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 Pro caminete consumir ele do motor. Olha só. Meu Deus. Tá vendo? Aí, claro, vai ser lavado o módulo, vai ser lavado o tanque. Também tem sujeira ali no fundo. E é por isso que esse óleo tem que ser descartado. Vocês viram aí como que ele tá contaminado? Vocês viram como o óleo tá contaminado, óleo diesel? Portanto, não tem jeito. Tirou o tanque pra lavar, tem que colocar um óleo diesel novo. Tem que colocar. Vamos lavar o módulo agora, lavar o tanque. E instalar o tanque novamente, beleza? E aqui, ó. Eu vou passar pra ele depois de um vídeo e mostrar o óleo do câmbio. Tá bem queimado também. Que eu falei pra ele que quando eu tiro o radiador... O óleo do câmbio sai um pouco. Por causa que o radiador tá conectado ao câmbio. Show de bola? Então é isso aí, guerreiros do BDA. Módulo do combustível ou modo captador do combustível. Tudo devidamente limpo e higienizado. Olha que beleza que fica. Vocês lembram aqui que sujeira que tava? Olha o pescador. Lembra que tava aqui grudado? Uma sujeira aqui. Um lodo. Pois então. Agora, tudo devidamente limpo e higienizado. Agora pode voltar pro tanque, beleza? O tanque será lavado, como eu falei pra vocês. Bem lavado. Já tá secando. Certo? Ele tá no sol agora o tanque. Pegar um sol pra evaporar toda a água de dentro. Certinho. Sequinho. Aí a gente muda o tanque com o modo novo e diesel novo, beleza? Aqui na caminhonete. Vocês tão vendo aqui, ó. Lavou o defletor de ar. Defletor do radiador. Alojamento do filtro lavado. Filtro de combustível também lavado. Alojamento do filtro de combustível. Filtro de combustível pré-filtro novo. Tudo protocolo águia de serviço, beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Dando início à drenagem do óleo do câmbio. Sim, câmbio automático. Flash Neg, o menino do capricho, o gerente da fila do capricho, agarrado na orelha. Como eu mostrei pro cliente do vídeo, olha a cor deste óleo. Olha aí. Olha a cor do óleo. Tá até meio grosso esse óleo. Olha só. Vamos fazer a drenagem aqui do óleo do câmbio. Deixar escorrer bem. Depois que escorrer esse óleo do câmbio. Remoção do cárter. Troca do filtro. E vamos ver esses zinhos aí, Flash Neg. Não é tanque, a quilometragem. A quilometragem, a caminete é 360 mil quilômetros, certo? O velocímetro deu um problema, mas o cliente me falou que ela tá com 360 mil. Ó, o tanque novo no lugar. Novo não, né? Novo a força de expressão. Melhor, me equivoquei. Tanque lavado no lugar. Olha aí a diferença. Você vê entre o tanque limpinho e o restante de suspensão do carro. Tá vendo? Ó, tanque lavado. A parte da descarbonização. Radiador novo também já foi feito. Radiador novo. Ó aí o radiador novo aí embaixo. Ó, de baixo dele. Ó, o velho tá ali, ó. O velho tá ali. E aí, vamos fazer... Olha lá. Ficou só um fio de azeite, tá vendo? Tá ficando só um fiozinho. Daqui a pouco a gente vai ver. Ali vai ficar esse fiozinho ali, ó. Já começou, ó lá. Já começou a raliar, ó. Já começou a cortar até o fiozinho. Tá vendo? E aí você fala, não, acabou o óleo do câmbio. Já não tem mais nada. É? Então tá. Vamos, daqui a pouco vocês vão conferir. Como é que tá o... A quantidade de óleo que fica em cima do cárter. Beleza? Remoção do cárter do câmbio. Com ele mesmo. O gerente da fila do capricho. Daqui a pouco a gente vai falar assim, ó. Você repete muito que o Frechneg é o gerente da fila do capricho. Joga, derramou o óleo aqui, Frechneg. Vocês acompanharam aí. Aqui fica só um fiozinho de azeite, né? Olha a quantidade de óleo que ainda vai descer. Olha aí. Se vocês puderem sentir o cheiro que tá desse óleo aqui. Cheiro de queimado. Olha os imãs. Eu até expliquei pro cliente, ó. Esses imãs aqui, tá aqui pra reter limalha, certo? Olha só. Nossa. Olha que ele malha. Olha lá. Tá vendo aí? Então agora... Olha a cor do meu dedo. Então agora... Vai passar pelo protocolo Águia de troca de óleo de câmbio. Limpeza desse cárter. Limpeza desses imãs. Troca da junta. O Frechneg está removendo o filtro. Certo? Olha a junta no chão aqui. Já na vasilha ali. O Frechneg está removendo o filtro. Olha lá. E olha a quantidade de óleo que fica por cima do filtro. Eu fico pensando nas pessoas que ainda defendem que não se troca o filtro de um câmbio desse. Olha aí. Olha a sujeira. Tem que tirar toda essa sujeira. Repito, o dono do carro vai assistir o vídeo, certo? Então a gente tem que explicar pra ele. Tira tudo ali, lava tudo, filtro novo, junta nova. E aí faz a diálise do câmbio. Que aí aqui na frente, nas conexões do radiador ali, onde as mangueiras entram no radiador, a gente solta e faz a diálise usando o próprio motor pra isso. Dá a partida na lenta, joga o óleo fora pelo retorno. E aí quando sair limpo, tá trocado. Beleza? Quando sair limpo lá no câmbio, vai estará trocado. E daqui a pouco a gente vai acompanhar a diálise desse câmbio nessa CW4. Show de bola? Então vamos lá então. Eis o protocolo águia de limpeza de troca de óleo de câmbio. Olha aqui os imãs. Olha o apresentador. Os imãs limpinhos. Olha que beleza, Guilherme limpinho. Olha só, gente. A diferença. Posso mostrar? Pode, pega um aí pra mostrar. Ó, o apresentador vai pegar um pra mostrar. É imã. Olha aí, a mão do apresentador ficou limpinha, tá vendo? Então ó, imãs lavados, cárter lavado. Coloca lá, apresentador. Olha só. E aqui, gente, olha aí, detalhe. Cárter pintado. Protocolo águia, tá vendo? Gente, pinta o cárter pra mostrar que tá trocado o óleo, certo? E aqui no câmbio, como não podia deixar de ser, filtro novo no lugar. Que beleza, né? O filtro, essa chapona aqui, ó. Ó, filtro novo no lugar. Filtro velho ali. Junta velha. Vamos montar agora o cárter com o filtro novo, certo? Já tá tudo pronto. A junta tá aqui, ó. A junta tá aqui. Ó, o filtro de turbina desse caminete. Foi trocado. Olha a rachadura nele aí, ó. E vamos aplicar o bardal B12 no motor. Serviço completo, revisão, protocolo águia. Show de bola? É isso aí. Vamos lá, então. Show de bola, apresentador? Show de bola? Show de bola. Opa. Tá certo? Não, moço. É isso aí. Deixa eu ver se o apresentador montou certo. É isso aí, apresentador. Certinho. Tá tudo posicionado, beleza? É isso aí. Olha lá o que engaixou ali. Olha o que engaixou aí, ó. Vamos começar agora a diálise deste câmbio. A gente abastece com óleo novo ali. O câmbio, olha a mangueira lá do abastecimento, ó. Ó o óleo vermelhinho que tá entrando, certo? Olha lá atrás, ó. Vou dar um close nela. Dá um zoom, aliás. Olha lá. Quando o óleo se der essa cor aqui na frente, tá feita a troca. Perceba que a vasilha de recebimento está totalmente vazia, certo? Esse óleo que tá caindo aí, é que o retorno tá liberado aqui, ó. Em cima, a ponta dele aí. E aí ela tá... E o apresentador... Ela tá... Olha o apresentador aí. Chegou o apresentador. E tá pingando, certo? Muito bem. Vai dar partida. E aí expulsa o óleo pra fora. Vai dar uma gorfada ali, minha filha. Eu dei uma gorfada. Olha aí. Olha a cor deste óleo, gente. Olha aí. E o cheiro, então, que tá subindo aqui de... Plástico queimado. Ó, o óleo que tá entrando é aquele vermelhinho lá atrás, ó. Aquele lá atrás, vermelhinho. Olha o que tá saindo aí, esse preto, ó. Olha lá. Nossa. Alex, faz tempo que não viu um óleo preto, tá um preto assim. Cheiro cheio de queimado, gente. Olha lá. Ó. O óleo que tá entrando lá é esse aqui, ó. A cor dele, ó. Então, vamos fazer essa troca agora. Quando você ir vermelho aqui, tá trocado, beleza? Quando você ir vermelho aqui, vai estar feita a diálise do câmbio. Quando chegar na última parte, a gente volta a gravar. E o óleo que a gente usa, como sempre eu falo, Repsol R-Matic 6. Óleo 100% sintético. E outros dias a gente gostava de Bardal. Também. Bardal colocou no motor. Pessoal da Bardal. O Miguel é o maior? Miguel é o maior garoto propaganda Bardal. É o Miguel, hein? Como é que é, Miguel? Tudo anda bem com Bardal. Tudo anda bem com Bardal. Mas era Bardal. A gente gostava também de Repsol. Diálise pronta. Chegou ao fim. Após... Olha a quantidade de óleo que foi necessário tirar. Pro óleo sair limpo aqui na bica, aqui no retorno. Vai! Olha aí. Olha lá. Perceba que o óleo que está saindo aqui... É o mesmo que está entrando lá na mangueira. Olha lá a diferença dos dois. Olha aí o contraste. Igualzinho, está vendo? Agora, ó. Agora está trocado, ó. 100% trocado. Olha a quantidade de óleo que tem que sair daí de dentro. E aqui ainda falta o quê? Falta a gente acertar o nível depois ainda. Vai colocar mais... Aê! Vai colocar mais um... Aí vamos colocar agora mais dois litros, certo? Quantos litros já foi, Vence Negra? Um, dois, três... Doze litros. Quatorze litros. Quatorze? Foi quatorze litros. Vai mais dois agora. Vai para dezesseis. E geralmente mais um para acertar o nível. Então essa troca aqui vai ficar na faixa de dezessete litros para fazer a troca total. Beleza? Show de bola, né? Essa diálise é campeã, né? Aqui, ó. O Alex foi marcando aqui, ó. Cada tracinho desse aqui é dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatorze, ó. Cada desse aqui é dois. Como é que é dois, Netão? Nós temos uma jarra graduada e a gente enche ela, ó. Vai tirando de dois em dois aqui, ó. Tem uma jarra graduada, ó. Certo? Dois litros. Enche a jarra e abastece. Beleza, moçada do BDA? Guerreiros do BDA. Agora está trocadinho. Olha que beleza aqui, ó. Ó. Show, né? Vocês lembram que de manhã estava pingando? Olha o óleo preto ali pingando. Que pingou, ó. Olha lá a cor do óleo. Olha aqui o que está saindo agora. Aí. Protocolo Águia de Câmbio. É modéstia à parte. É muito bom, viu? É muito bom. Ainda com esses caras aqui, ó. O gerente da fila de capricho, o Mr. Hilux. Não é novo, Ressdeck? É. SW4. Serviço de descarbonização. Limpeza do tanque. Troca do óleo do câmbio automático. Troca de radiador. Óleo e filtros do motor. Está na reta final. Na verdade, já está pronto. Olha que serviço top gun. Reservatório do filtro de ar limpo. Radiador novo. Reservatórios do filtro de combustível e o filtro de combustível novo. Filtro lubrificante novo. Olha como ficou limpo ali o nosso serviço. Está vendo como que a gente... Aonde a gente trabalha, fica limpo? Está vendo? Fica aquele serviço clean. Está vendo? Fica o serviço clean. Filtro de turbina aqui do cantinho, ó. Novo também. Troca total dos filtros. Já andou alguns quilômetros. Andou 89 quilômetros no teste. Olha lá, 89.1. Andou no teste. O aparelho ligado, monitorando. Certo? A flash deck fez o teste dela. Foi lá na Santa Carne. Vou mostrar para vocês lá. 89.1. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos escutar a melodia dela? Eu preciso de alguém aqui, né? Quem está perto aqui? Onde? A NILDE! 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 Acelera! Fala a verdade. É uma torrada animalística. Esses motores 3.0 diesel, né? É coisa linda esse torrado, né? Show de bola. Caminete testada, aprovada. Ficou, olha, andei com ela aqui, né? O teste rodoviário, o Alex foi fazer, que eu estava ocupado. Mas eu já dei uma volta nela aqui na cidade, uns 5 quilômetros de volta aqui, uns 5 e de volta, 10 quilômetros andando, o câmbio está numa maciez. O cliente vai sentir uma diferença nessa revisão que vocês vão ver. Descarbonização, enfim, tudo, 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 beleza? E agora, para a gente finalizar o serviço do cliente, olha só que legal. Vamos dar uma polida nesse farol dele. Vamos ver se esse aqui sai, ó. Que esse aqui está úmido por dentro, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar ele. Vamos polir esses faróis para ver se fica melhor. Dar uma melhorada nesse farol para o cliente aí. Beleza, moçada? Beleza, guerreiros do BDA? Então é isso aí. Serviço Top Gun. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Revisão da SW4, pronta. Revisão contigo é a revisão, como vocês acompanharam, né? Descarbonização, radiador, troca dos filtros, troca do câmbio. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui. Tá vendo essa névoazinha que está aí dentro do carro? Não sei se você vê. É uma névoa. Olha, passou na tela agora, tá vendo? Isso aqui a gente fez uma higienização no sistema de ar-condicionado. Sim. Uma higienização no sistema de ar-condicionado. E agora está pronta a caminhonete. O farol foi polido, certo? O farol foi polido e o serviço pronto. Show de bola, né? Já ouvimos a melodia, não já? Já ouvimos a melodia, certo? Então, desta maneira, chega ao fim mais um vídeo do BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da manutenção 4x4? Quer aprender da manutenção da caminhonete? Pretende comprar sua primeira caminhonete diesel e não conhece nada do mundo diesel 4x4? Você precisa se inscrever neste canal. É aqui que eu gostaria de se inscrever, então não perca mais tempo. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, você fortalece demais. O like, está faltando like, então dá o like agora aí. Show! Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Braço!